E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo do jogo Elden Ring e hoje vou trazer aqui pra vocês o Enigma de Ordina, Cidade Sacramental. Então, bora lá! Bom rapaziada, vou mostrar no mapa pra vocês, tá? A localização exata aqui da cidade de Ordina. Lembrando pra vocês que esse local aqui é um local secreto no jogo. Pra vocês terem acesso a esse local, vocês tem que ter o medalhão da Árvore Sacra. Já tem um vídeo no canal mostrando aí como pegar as duas partes desse medalhão, beleza? Vou deixar um card aí no vídeo, ok? Rapaziada, esse vídeo aqui tá bem explicativo, simplifiquei bastante aí. Pra vocês não terem nenhuma dúvida, é só seguir o vídeo, tá bom? Não esquece de aproveitar aí, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa aí o sino de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, segue o vídeo aí! Tchau! 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 Tchau!